são propagandas assim ó não que você ganhou não sei quantos mil reais mas na real você não consegue olha lá, vários jogos assim não, você não consegue editar lá, você vê as notinhas de reais você vai lá, manda pix, gente, quem já passou por isso não lembro de algum jogo que eu conseguia ter recebido aqui ó aparece direto, e aí você tem esse problema também que jogos, que eu não sei como, porque você tem que pagar 25 dólares para entrar na Google Play muito mais na App Store é tipo 100 dólares por ano eu não vejo como essas pessoas podem sobreviver realmente não sei se pode ser algum dinheiro não muito legal eu não sei e pior das coisas, não consegui ahn resgatar, mesmo que eu tenha mil reais, não sei quantos mil reais não eu realmente fiz pra testar realmente e não funciona cara assim, você acha é enganar quem quer ganhar dinheiro fácil sem trabalhar dinheiro é ter que ser fruto de trabalho não de joguinho, de coisas assim certo? é uma verdadeira vergonha e as pessoas são enganadas pelo ah, vou conseguir dinheiro fácil não tem dinheiro fácil já passou por isso? deixa aqui embaixo nos comentários muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo pra se inscrever no canal pra visitar meu site sobre animais queria aproveitar se você gostou curte compartilha e comente se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo se quer mais informações perfeito? se você gostou desse vídeo e quer dar uma gorjeta pra gente nós temos o Pix que é o meu CPF 26 30 27 758 50 aproveita ver se está aqui inscrito no canal pra receber as atualizações dos vídeos ah, dê o like dê o dislike use a área de comentários clique aqui pra assistir outros vídeos se você quer saber mais informações sobre o nosso canal você clica aqui no conteúdo animal aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona nós temos as nossas playlists se você ainda não for inscrito se for inscrito nós temos um vídeo aqui então temos as nossas playlists com todos os nossos assuntos se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo nós temos patrocinadores o link deles está aqui embaixo na descrição do vídeo nós fazemos vídeos longos shorts e transmissões ao vivo eu tenho uma empresa de hospedagem de websites conteúdo animal .com.br barra sites você já tem um site confere os valores da hospedagem se você ainda não tem um site acabou de montar o seu negócio confere os planos de criação de websites de hospedagem para nos seguir nas outras redes sociais é só procurar por conteúdo animal tudo junto sem espaço ficou alguma dúvida deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.